Assim ó, saudades, saudades do machalenta, nosso irmão Saudades, saudades do machalenta, nosso patrão É declarando tudo, o gangã tá boladão Vai vingar o machalenta, pô não vai vingar senão Um recado pra esse inverno, pode preparar A São Carlos tá pesadão, eu quero ver Quando a gente enregar Tá preparado pra matar, eu quero ver Quando a gente chegar, é o bonde pesadão, é preparado Mas saudade, saudade do machalenta Machalenta já tá descansando, é bom lugar Pois o gangã que na terra falou Machalenta já tá descansando, é bom lugar Pois o gangã Bem de manhã, bem cedinho, pra poder nos entristecer O impedimento e o machalenta É falecer, pois o gangã revoltado Está com a seguir na mão Já falou para onde mano, vamos vingar o irmão Vou te falar a verdade na polícia Faz por causa de dinheiros, pompeu Entrega tudo o que fizeram com o machal Claro, foi uma covardia, um doente mental No corredor de gracinha, pois esse bonde é maneiro É só menor que a de ciro Assim ó, assim ó